Olá, campeões! Muito bom dia! Vamos acelerar. No Banho de Motores de hoje, vamos destacar o novo Volkswagen Polo. Também vamos falar das atrações do Salão de Frankfurt e que pode vir para o mercado brasileiro. E ainda vamos destacar o trabalho realizado por um dos maiores fornecedores globais da indústria automotiva, a ZF. Tudo isso no Banho de Motores, que já está no ar. Olá, campeões! Olha só, é um automóvel, sim. Na verdade, podemos dizer que assim começa um carro, assim começa um automóvel. Essa é a plataforma MQB da Volkswagen para o novo Polo. Pois é, esta estrutura, disto aqui, nós vamos conhecer como ficou o projeto do novo Polo. Desta arquitetura MQB, dessa plataforma modular, surge este Polo, o novo Volkswagen Polo. E vamos falar com o pai da criança, né? Quem realmente deu esse visual, esse toque ao novo Volkswagen Polo. Pavone, design Volkswagen. Pavone, como é que surge mesmo a ideia de transformar, por exemplo, aquela plataforma num carro? Como é que você tem isso na cabeça? Bom, na verdade, aquilo ali que a gente viu, a matriz MQB, ele é a base para se começar a desenhar. É dali que a gente entende que tipo de proporção final o carro vai ter. Sem aquilo, é impossível chegar nisso, né? Então, aquilo, para a gente que trabalha com a parte de criação, é o esqueleto. É o que a gente vai ter que encapar com todos os requerimentos técnicos, as relações, distância entre eixos, largura, para chegar nesse tipo de volume aqui. E aqui vocês chegaram num design que, olha, é sedutor, mas mantém uma sobriedade, mantém um estilo de esportividade, classe? Então, no geral, as proporções são bastante robustas, típicas da Volkswagen para um hatchback compacto. Ele é um carro relativamente mais baixo e mais largo do que a versão anterior. A coluna C é bem rápida, a coluna A é mais rápida ainda, a linha de cintura, ela tem bastante inclinação, então ele comunica bastante agilidade. Esse tema da lateral com os vincos é uma coisa nova também, em termos de tratamento de superfície para o carro. Essas superfícies menores, elas são mais facetadas, mais marcadas, então você consegue ler esse tipo de tema com uma certa distância, com bastante precisão. Eu mencionei em algumas outras apresentações que a capacidade da Volkswagen em produzir esse tipo de estampar as chapas permite que a gente possa desenhar esse tipo de design, esse tipo de linha. Algumas montadoras têm uma certa dificuldade com o matching de painéis, a gente consegue fazer com que o alinhamento entre painéis diferentes seja perfeito. Isso é uma coisa que facilita muito o nosso trabalho. E ele parece mais encorpado do que ele realmente é? Como é que vocês conseguem dar uma dimensão de volume ao carro? É, eu estou muito feliz hoje aqui de apresentar o carro na forma real, porque antes foram feitos workshops, a gente mostrou foto, mostrou modelo em clay e as fotos nunca fazem justiça realmente, é o que o carro, é o que ele é. Então, essa relação homem e máquina, ela é muito importante, tanto que no processo de design a gente freza os modelos em clay, usa uma película para simular pintura, mas aqui realmente você vê o quão o carro é imponente. O tratamento de superfície, ele continua com bastante curvatura na porta, mas as linhas elas são, é dado um tratamento extra, um vínculo a mais para poder permitir essa precisão na leitura do design, mas volume, por exemplo, nas caixas de roda, o volume da curvatura da porta, isso é típico DNA da Volkswagen, vai estar em todo carro, a solidez da coluna C. Ela é uma coluna bem forte, não tão forte quanto a do Golf, por exemplo, mas ela tem uma bastante, ela é bem larga, densa e bastante tridimensional, a gente tem uma linha aqui, bastante marcada, ela sai da coluna A, descreve toda a silhueta do carro, desce, controla a lanterna, então aqui a gente tem uma novidade em termos de tratamento de superfície. Quanto tempo, em média, um carro tem a sua vida, digamos, desde o início, desde uma plataforma que a gente viu, até ele chegar realmente e estar nas ruas? Eu diria quatro anos em média. O design em si, ele é feito em um ano e meio, dois, e depois tem um tempo de desenvolvimento com engenharia, estruturar tudo isso, desenvolver fornecedor, testar, então é um processo bem longo, mas para a gente quando o carro sai, ele já está pronto há um bom tempinho atrás, né? Muito bem, meus campeões, é, então aguarde aí nos próximos dias o novo Volkswagen Polo já nas ruas para vocês conhecerem em todos os sentidos eles acelerarem. Nós hoje mostramos para vocês como é feito um carro, desde a plataforma até o seu produto final. Obrigado, Pavone, sucesso! Muito obrigado, valeu! Pois é, meus campeões, nós vimos há pouco aí como surgiu o novo Volkswagen Polo. Agora vamos pegar carona do vice-presidente da Volkswagen do Brasil, Gustavo Schmidt, que vai nos falar um pouco do interior do novo Polo, interior realmente fantástico. Gustavo, tudo bem, meu campeão? Tudo ótimo, Bresolim. Realmente o novo Polo vem para fazer uma virada na marca Volkswagen, eu diria, e vai impactar o mercado também, eu tenho certeza. A gente tem um produto realmente top, eu começo falando assim, primeira coisa que acho importante ressaltar, é um carro global, o carro que acabou de ser lançado na Alemanha, quase que simultaneamente nós estamos trazendo para o Brasil, e que também vai ser comercializado em 13 países da América Latina, só para dar um pouco a dimensão da importância e do quanto a empresa investiu nesse projeto, que tem realmente a pretensão de ter um volume de escala importante, não só no Brasil, mas de maneira global. Então é um carro que traz, com a plataforma MQB, a plataforma modular que eu imagino o Pavone deve ter explorado um pouquinho nos conceitos de design, trazem itens muito importantes no Polo. Ele chega às lojas no mês de novembro, mas antes disso, ainda no mês de outubro, nós vamos fazer um esquema de pré-venda, a gente está criando um sistema para fazer a pré-venda, assim o consumidor vai poder já fazer a reserva do seu Polo para quando em novembro ele chegar nas lojas, ele já poder chegar lá e só pegar o seu carro e poder curtir o final de ano nas férias no novo Polo, seria uma coisa bem bacana. Esse carro chega com versões de entrada com duas possibilidades de motor, 1.0 e 1.6, os dois com câmbio manual de 5 velocidades, as versões de entrada começam em R$ 50 mil, e depois nós temos duas versões, Comfortline e Highline, que vem com uma opção de motor 200 TSI com câmbio automático. Então, as duas versões, Comfortline e Highline, com o motor 200 TSI câmbio automático, que é um motor campeão, que é um motor que realmente eu convido o consumidor a experimentar, fazer o test drive, porque ele é realmente um diferencial. E aí, realmente, eu queria chamar a atenção do interior, como você falou. O novo Polo vem trazendo itens que só estão disponíveis em carros premium. Estou falando aí de carros de três dígitos para cima. E com o Polo, esse segmento de compactos premium, a gente traz itens que estão presentes, por exemplo, nos nossos carros topo de gama, como Touareg, como Tiguan, como Jetta, para o Polo. E eu começo falando do painel do carro, que é realmente um diferencial e é algo que não existe no mercado brasileiro. Nós estamos colocando como opcional, na versão Highline, o Active Info Display, que é esse cluster, como a gente chama internamente da empresa, que tem possibilidade de configurações. Então, você pode, por exemplo, ter o mapa de navegação no cluster principal. Você pode ter ele somente, ou você pode colocar os dois instrumentos, que mede a rotação e que mede a quilometragem. Ou você pode ter ele de uma forma triangular, que vai possibilitar você ter uma leitura de mais itens do veículo. Enfim, você vai configurando a mesma coisa, além da navegação, para todo o sistema de som, a mesma coisa no sistema de telefonia. Então, você vai regulando e personalizando o seu painel, conforme o seu gosto ou até conforme o momento da sua direção. Se você está, no momento que você quer fazer um telefonema, você joga no painel central o telefone, a sua agenda. Se você está no momento que você quer checar a navegação, você tem a possibilidade de colocar o mapa de navegação aqui. Então, um diferencial do mercado. Além disso, tem um novo rádio com uma tela touchscreen full glass, que é realmente fantástica e que é um diferencial também do mercado. E esses dois itens combinados vêm num pacote dentro da versão Highline, totalmente equipada. É a versão que bate nos R$ 75 mil. Por R$ 75 mil, você leva tudo o que tem de melhor hoje no segmento de compactos premium, que na verdade não está disponível no segmento, só vai encontrar em carros muito superiores, como eu falei. E eu destaco também esse volante multifuncional com shift pedal, onde você pode trocar a marcha no volante. Destaco o câmbio automático TSI, que eu já expliquei bastante. O Climatronic, o ar-condicionado digital. Então, são realmente itens de carros premium que estão presentes aqui no nosso Polo Highline, totalmente equipado. Enfim, para mim, realmente é uma satisfação apresentar esse produto, que eu tenho certeza vai ser uma virada da marca Volkswagen e que vai ser, para mim, uma referência hoje no segmento por toda essa tecnologia que a gente está trazendo, toda essa conectividade, que é algo que cada vez mais nosso consumidor está buscando. E dentro disso que o Gustavo Schmidt fala, aguardem, porque nos próximos meses vai vir muito mais a Volkswagen acelerando bons projetos para o mercado brasileiro. Vem aí mais um sedã, vem uma picape compacta, vem um SUV compacto, mas isso vamos deixar para outro dia, né, Gustavo? Hoje o assunto é o novo Polo. Portanto, meus campeões, conheçam o novo Polo e nós agradecemos aqui a carona que pegamos do Gustavo Schmidt, vice-presidente Volkswagen. Gustavo, desejando sucesso, tá? Novo produto aí nas ruas brasileiras. Obrigado e um abraço especial, um carinho especial a todo o povo gaúcho, a minha terra. Isso aí, continua acelerando com a gente. Chegou o novo Polo. Com design exclusivo para os brasileiros, o novo Polo evolui em sua categoria e é o primeiro modelo compacto desenvolvido a partir da estratégia modular MQB. Essa estratégia é o conceito mais moderno em desenvolvimento e produção de veículos no mundo. Foi implantada na fábrica Anchieta e marca o início de uma nova era para a Volkswagen do Brasil. Por isso, mais que lançar um novo produto, a Volkswagen se reposiciona e se prepara para a chegada de grandes novidades. O novo Polo é o embaixador da nova Volkswagen. Tudo está sendo desenvolvido com foco total no cliente. E o novo Polo é o futuro que já está aqui para inaugurar esse novo momento para o segmento de compactos premium no mercado nacional. Mais espaço interno, motores eficientes e de alto desempenho, altos níveis de segurança, muita conectividade e avançados recursos de tecnologia. O novo Polo está sendo lançado no Brasil de forma praticamente simultânea com a Alemanha. O design frontal é exclusivo para o Brasil. Foi criado após pesquisas com clientes da marca. As linhas de caráter estão fortes e dinâmicas. Os novos faróis ganharam contornos tridimensionais e os para-choques realçam a largura mais modusta. As linhas laterais dão uma atitude rebaixada e o novo Polo surge mais esportivo do que nunca. A suspensão elevada do novo Polo tem altura adequada para as ruas e estradas brasileiras. As rodas possuem cinco parafusos para fixação. O novo Polo é o maior da história. O hatch chega à 6ª geração com excelente aproveitamento de espaço interno. O interior revolucionário dá as boas-vindas ao mundo digital. O painel de alto brilho está mais refinado com arquitetura contemporânea. O conforto ganhou três níveis de acabamento. O novo Polo é o primeiro com instrumentos digitais. Ele estreia a 2ª geração do Active Info Display, uma exclusividade no segmento. Com tela de 10,25 polegadas de alta resolução, o Active Info Display traz tudo o que o motorista precisa saber, ao alcance da visão e do toque. E porque tecnologia nunca é demais, o novo Polo tem três opções de sistemas infotainment. Para a versão top de linha, é oferecido o Discover Media de 8 polegadas, que traz emparelhamento de smartphones pelas plataformas Apple, CarPlay e Android Auto. Dirigibilidade é outro destaque do novo Polo, que agora está mais ergonômico, com volante multifuncional e direção com assistência elétrica. Mais dirigibilidade e muito mais potência. A Volkswagen investiu na oferta de motores TSI, que reúnem o que há de melhor em performance e eficiência energética. E os motores TSI, aliados à nova transmissão automática de seis marchas, oferecem excelente conforto, desempenho e baixo consumo. Ao todo, três ofertas de motor e duas de transmissão, em quatro versões, são o coração que move o novo Polo. A nova estratégia Modular MQB tem estrutura que utiliza aços conformados a quente e aços de ultra-alta resistência, com baixo peso e segurança elevada. O novo Polo está mais leve do que o da geração anterior, feito no Brasil. A estratégia Modular MQB garante alto conforto de rodagem e grande desempenho dinâmico, e permite a incorporação de diversas tecnologias a carros compactos. Por isso, o novo Polo oferece recursos como controle de estabilidade, ESC, freio a disco nas quatro rodas, detector de fadiga, e sistema de frenagem pós-colisão, uma exclusividade em segurança no segmento. E para oferecer ainda mais segurança, o novo Polo vem equipado com quatro airbags de série e alerta de atar cintos. Todas as versões do novo Polo têm classificação A no programa de etiquetagem veicular do Inmetro, o que mostra sua eficiência energética e baixo consumo de combustível. O novo Polo é muito bem equipado em todas as versões. Pois aqui no Salão de Frankfurt, na Alemanha, presença da ZF, uma das empresas mais tradicionais do mercado automotivo global. Aqui conosco, o Wilson Brício, presidente da ZF da América do Sul. Wilson, vamos falar um pouco para os nossos telespectadores um pouco do que é o grupo ZF, do que a ZF representa e está presente no segmento automotivo. Tudo bem? Tudo bem. Olha, a ZF é uma empresa global com aproximadamente 36 bilhões de euros de faturamento esse ano e com aproximadamente 135 mil funcionários no mundo inteiro presente praticamente em todo o mundo, em todos os continentes. Nós fabricamos não só para veículos de passeio, mas também para veículos comerciais, para veículos da área de construção, agricultura, até sistemas para energia eólica. Fabricamos na área de veículos de passeio praticamente todos os elementos de chassis, sistemas de freio, sistemas de direção, sistemas de, obviamente, transmissões, onde a ZF é muito conhecida. E estamos agora desenvolvendo mais tecnologias dentro do moto, da visão zero, zero acidentes no futuro e zero emissões, desenvolvendo funções na área de ver, pensar e agir. Onde ver, nós temos uma série de componentes de sensores, tanto de radares quanto lasers e sistemas também de infravermelho, que podem monitorar todo o ambiente em volta do veículo, todo o ambiente para facilitar a condução, e inclusive até o nível de atenção do motorista, que passam depois informações para um sistema de inteligência artificial, que define as ações que devem ser tomadas para que se garanta a segurança, para que se garanta o menor risco possível na condução. E, obviamente, depois vem os sistemas mecânicos inteligentes, que transformam essas definições todas em ações como frear, desviar de um determinado obstáculo, acelerar e coisas desse tipo. Isso é a ZF a caminho da visão zero, zero acidentes e zero emissões. E a zero emissões também com os motores elétricos, que a ZF está desenvolvendo, inclusive, já com um sistema de eixo para propulsão elétrica, que pode ser adaptado tanto para veículos híbridos, quanto veículos puramente elétricos, movidos à célula de combustível ou à bateria. Brício, nós tivemos a oportunidade de testar, inclusive, andar num carro autônomo, não totalmente, mas a gente já conseguiu ver essa tecnologia. Dá para se ter uma ideia de quando essa tecnologia começa realmente a chegar ao mercado? Qual é a visão de vocês para essas tecnologias de carros autônomos? Olha, nós temos vários níveis de autonomia, vamos dizer assim, na condução, que vai da 1 até a 5, onde a 5 é o nível de autonomia onde você tem praticamente não necessidade, já é praticamente um veículo robô. Ele não tem necessidade de ter motorista atrás da direção. Nós já vemos hoje uma série de aplicações dentro dos veículos, como, por exemplo, sistemas de desvio, sistemas de estacionamento automático. Nós tínhamos uma previsão, uma visão de que em torno de 2025 os primeiros veículos autônomos nível 4, 5 estariam no mercado. Mas hoje em dia nós estamos vendo que isso está acontecendo em função da velocidade da digitalização, do aumento de capacidade, de processamento de dados, do desenvolvimento das nuvens. Nós estamos vendo isso acontecer provavelmente num horizonte mais rápido. Talvez em 2022, 2023, nós já tenhamos os primeiros veículos sendo lançados no mercado com esse tipo de tecnologia. Olá, campeões! Pois é, vamos falar em esportividade. Olha só o que está atrás da gente aqui. O Ford Mustang, um ícone da indústria automobilística mundial. Ford Mustang de muita história e que em breve também no Brasil, meus campeões. Olha só, este carro vai estar no Brasil, possivelmente a partir de dezembro, já uma pré-venda do Ford Mustang no mercado brasileiro. O Mustang, que é um dos ícones, um dos carros esportivos mais desejados do mundo, Ford GT, Mustang GT. E este Mustang vai para o Brasil, motor V8, 5.0, a potência fala-se em torno de 450, 470 cavalos, então ainda não está definido, pois a Ford confirma a pré-venda ainda este ano, dezembro, oficialmente, mas valores, claro, a partir de, fala assim, a mais de 300 mil reais, ainda não tem definição dos valores, da data exata de quando ele chega e da potência da motorização. Mas o Mustang vai sim chegar ao Brasil, oficialmente, nos próximos meses. E olha o cavalinho, olha o Mustang, na verdade, o Mustang é o único carro global da Ford que não tem o nome Ford, o símbolo oval da Ford. Ele tem este cavalinho, Mustang, porque Mustang são os cavalos selvagens norte-americanos. Então, é a definição do cavalo selvagem norte-americano. E este carro tem muitos cavalos debaixo deste capô e que promete agitar o mercado dos carros esportivos no Brasil. Por isso, meus campeões, vão se preparando, em breve, nas ruas brasileiras, este carro, o super esportivo Ford Mustang. E nós já estamos mostrando aqui para vocês. Pois é, aqui na Alemanha, uma estrela mostra seu brilho. Uma estrela de três pontos. Estamos falando, ó, da nova picape da Mercedes-Benz. Isso mesmo, a montadora Mercedes entra no mercado de picapes e apresenta a classe X, a sua picape média para o mercado global e que tem, sim, como destino também o mercado brasileiro. Não para imediatamente, não de imediato, mas o certo é que o mercado brasileiro vai receber futuramente a classe X. Por quê? Porque este projeto é uma parceria de três marcas, a Mercedes-Benz, a Renault e a Nissan. A Nissan gera a picape Frontier, a Renault, a futura picape Alaskan e aqui, na Mercedes, a Mercedes classe X que estamos vendo aqui, ó. Ambas deverão ser produzidas na fábrica da Argentina. Mas, a nova classe X, a nova Mercedes, claro, mantém o visual tradicional dos veículos Mercedes à frente, com imponência e vem com opções de motores diesel, motor gasolina, câmbio automático, vai ter versão 4x2 e 4x4. O certo é que será só, somente cabine dupla, não vai ter cabine simples, não, mas é uma picape para o segmento de luxo, de sofisticação. Olha a traseira dela. É uma picape que vem para disputar esse segmento que é um, juntamente com o segmento dos SUVs, o mercado das picapes é o que mais cresce globalmente, não só no Brasil. Portanto, pela versatilidade de uso, que pode ser no campo, na cidade, para trabalho, enfim, a picape hoje está ganhando o seu espaço. E a Mercedes, olha só, quer surfar nessa onda. A Mercedes quer pegar essa onda e surfar com a nova picape classe X. E a Kia expõe em Frankfurt muitas novidades, muitas atrações, claro, para o mercado global. Mas vamos lembrar que o presidente da Kia do Brasil, José Luiz Gandini, falou que agora em 2018 vamos ter novidades da marca Kia no Brasil. Pois o Inovar Alto termina, vem aí o Rota 2030 e vai permitir aos importados o maior volume de importações de unidades. Portanto, a Kia vai ter novidades. E nós vamos mostrar algumas delas. José Luiz Gandini falou de que vem aí novidades em termos de novos modelos, como, por exemplo, o Picanto. Olha só, este, o novo Kia Picanto. Nova geração do Picanto, um dos carros mais vendidos da marca Kia no Brasil. Olha o Picanto, então, muda um pouco, sem perder aquele DNA tradicional do Picanto, mas fica mais jovial, de certa forma mais esportivo. Então, vem aí o novo Picanto para 2018, segundo o presidente Gandini, que confirma que 2018 deve ser um ano de retomada da marca Kia no Brasil em volumes, pois em produtos, a Kia mantém bons produtos, sim, no mercado brasileiro, mas em volumes vai poder ampliar suas vendas no mercado nacional. E aqui em Frankfurt, além do novo Picanto que a gente mostrou, olha só, o Stonic, um SUV compacto, um SUV tamanhos compactos, que aqui até fala em colocar no mercado brasileiro um SUV compacto. e pode ser então o Stonic, embora o KX3 seja produzido no México e aí tem grandes chances de chegar ao Brasil. É, vamos agora dar uma pisada no freio para um breve intervalo, mas não sabe daí, na volta tem muito mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau,